Hoje eu converso com duas lendas da internet, Gilzão e Kuroda, como é que vocês estão? Receba! Vem! A primeira pergunta, eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma pergunta e vocês dois respondem, quero assim, vocês que me dão para responder? Não, é sempre o Gil primeiro, porque é o mais velho. Ah, então vamos lá. É uma pergunta, essa pergunta, ela não tem relação com o nome de vocês, mas ela é tão horrível quanto qualquer, a primeira pergunta é sempre muito ruim. Então, seguinte, se a gente chupar a Toei, qual o sabor? Jesus! Eu vou te falar que a primeira coisa que eu escrevi na minha cabeça foi amargo. Por que, mano? Ah, vocês não falam chupa a Toei? Se a gente chupar a Toei, qual o sabor? É, é bem amargo, eu acho. Eu vou morrer agora. Caramba, mano. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi isso, amargo. Uva! A primeira coisa que veio na minha cabeça foi uva. Por que... Só vi que achou que eu nunca tenho essa coragem, mas eu tive. Eu não acredito nisso. Mas é o contrário, a Toei que deveria fazer isso conosco. A Toei chupar ou chupar a Toei? É, não. O que é melhor? A Toei chupar? É, gente, essa pergunta não é boa em nenhum sentido. Ela não é boa em nenhum sentido. Pelo amor de Deus. Vamos para os clássicos. Uma cor para vocês serem Rangers. Se quiser falar dos amiguinhos do Tokusatsu.com.br, vocês também podem dar cor para eles também. É fácil. Qual seria a cor de vocês? É preto, verde e verde. Quer sugerir alguém aí? Só para dar o contexto, é uma desinformação que você não se preparou. Cavalo! Eles fizeram, eles fizeram no final do ano passado, né, Gilzão? Eles montaram um Sentai com o pessoal do TokuCast. Já, tá aí. Praticamente já tem quatro duas coisas. O meu preto, Gil, verde é fácil. E o Dani, se não me engano, é vermelho. O Dani é furta cor. É, furta cor. Mas o Dani é vermelho porque é o único que tem corpinho de Super Sentai. O Dani é o único que consegue vestir a Rodain e ficar... Ele consegue. Ele consegue, fica show. Ele consegue. Como foi o Sentai, eu quero saber de vocês. Qual que é o Coming Rider favorito de cada um? Difícil essas perguntas em... Não é fácil, não é fácil. O que é o Coming Rider favorito? E faz, você, Gilzão. Vai, Gilzão. Perguntas capisquiosas. Pode ser build, vai. Build é bom também. Super Sentai. Startup. Google 5. Derive! Changeman. Agora, agora a pergunta é... Google 5 ou Google 5? Não, Goguro. Goguro. O... O... Ouroda vem de Goguro 5. De Dai Sentai e Goguro 5. Ah, agora eu sei. Então, agora eu sei. Isso é bom. Meu apelido vem por causa dessa série. Então, você acabou virando a... Eu fico com o Changeman. É falta de nostalgia, gente. Vocês assistirem Super Sentai. Changeman tentar no Top 5 das pessoas. Não pode ser, cara. Ontem eu fiz uma checklist e trouxe ideia em Super Sentai, gente. Todo mundo odiou. E eu fiquei muito feliz. É outra amém do coração de vocês. Max. Jirai, Max. E o Metal Hero? Jiraiya. Yavan. Nossa. Originais. Gostei. Todo mundo responde de Aston. É, o que acontece? Vocês derrotariam o Shadow Moon? Sozinhos ou juntos? Essa é uma pergunta. Eu sozinho nunca. Mas juntos do pessoal do Tokusatsu.com.br, vocês conseguem? Sim. Depois dos últimos filmes que começou a ficar fácil, sim. É, porque é muito fácil derrotar. Uma pergunta. O que vocês dariam o Rider Kick? Que horas são? Nove horas? Nove horas. Eu acho que não dá. Não. Fácil. Para quem eu daria um Rider Kick neste momento, o cara que está lá nos Estados Unidos aí. Vivendo ainda à custa dos outros. Fácil. Eita, eita, gostei. É, eu também deram o Rider Kick também fácil, também fácil. Eita, lasqueira. É, seguinte. Cristiano Lopes. Está sabendo, hein? Vai estudar, Marília Gabriela. Ô, Cristiano, o meu Rider Kick é para você hoje. Ó, o Cris, inclusive, meu colega do fã clube, o Pablo Vittar. Eu queria até contar, vocês não sabiam, mas... O fã clube, eles gostam. O fã clube, eu considero mais comigo esse fã clube. O Gilzão não ficou sabendo. O quê? Não ficou sabendo. É, semana passada, o Cristiano estava em São Paulo. E a gente combinou com a maior galera, né? Para ir encontrar com ele lá na República. Fui eu, Daniel Ramos. O Diogo Miyahara deu uma passadinha lá. Foi um outro amigo lá. Aí a pergunta aqui no que é que ela... O Cristiano foi? Não foi, Cris. Ainda bem que eu não fui, hein? Eles marcaram o bagulho para encontrar o cara e o cara não foi? O cara não foi. Caramba, Cristiano. Ainda bem que eu não fui, hein, cara. Quase fui, hein? O Pinto queria até me pagar para ir com vocês, até o meu cachê, mas eu não fui. É, o cachê é altíssimo, eu sei. Seguinte, qual que é a inspiração de vocês, além do Tokusatsu? Existe uma pessoa que inspira vocês muito fortemente dentro do Tokusatsu.com.br? Dentro do Tokusatsu? Dentro do grupo ou fora do grupo? Existe uma pessoa, assim, que vocês falam, hum, esse cara aqui vamos todos venerar. Existe ou não? Cada um tem alguém muito, muito individual que se inspira. Dentro do nosso grupo ou dentro da Tokunet? Não, porque assim, depende de qual lado da Tokunet, que a Tokunet é igual ao Build, né? Dependendo da muralha, você cai num lugar que não é legal. É igual ao Build, a Tokunet é isso. Tem o lado do bom, tem o lado, assim, que é difícil. Tem o outro lado, assim, que tem o nome. Se for do grupo, eu tenho outro, tem isso também. É, isso. A melhor, então, vamos lá. Vamos lá. Do grupo da Tokunet. Vamos lá. Do grupo da Tokunet. Da Tokunet, pra mim, além do Gil, é claro, eu sempre gostei do trabalho do Ricardo Cruz. Pra mim é o Ricardo Cruz também. É, como estudioso, como fã, como cara que sabe o que queria, então é o Ricardo Cruz. Pra mim é o Ricardo Cruz também. É, vocês se dividam da forma que vocês quiserem. Quais são os três melhores episódios do TokuCast? Desculpa, tô aí. Caralho, hein, é isso aí? É só pergunta leve, eu faço perguntas muito. Eu tenho três preferidos. Fala leve. Você tem? Ah, fala o seu. Fala lá. Fique curioso. Chumei o Atanabe. Chumei o Atanabe. Eu mandei no WhatsApp, né, Gilzão? Eu falei, porra, aqui tô com o cast do caramba. Teve o Ricardo Cruz. Se você quiser mais uma vez, eu mando o Sassil, vem. É, tem. Cara, tô com sono, tô com... E eu não tô bem. É, tá difícil. Eu sou bíblica. Não sacaneia nós agora, não. É, pelo amor de Deus. Aí tem esse do Chumei o Atanabe. Spider-Man, japonês. Eu mandei também, eu mandei pro Gilzão, fez Gilzão, cara. Eu tô assistindo. Ele me incentivou a assistir. Bom. E o que eu participei de Tengokaj, é só pra Maria ficar nervosa comigo. Entendeu? Ah, ele participou. Eu participei de Tengokaj. Enquanto o Gil tá pensando no dele, tem alguns que eu acho que... É... Que eu acho que são legais. O do Chumei, realmente, ele é bom. Ele é um exemplo porque eu gosto, eu gosto quando tem esses casts, eu já disse isso até nos casts, de homenagens, de vida de x-pessoa. Então esse do Chumei ficou muito bom e foi nosso primeiro cast em duas partes. O TocoCast, eu tenho um favorito que muita gente não conhece. Foi um dos primeiros. Ele até, especial dessa época, porque eu achei que o assunto ia ser legal, que é o de carnaval. Então a gente faz um paralelo e um paradoxo entre o Tokusatsu e o carnaval. E real, tipo, real. E ele existe. Eu gosto de um que a gente fez faz pouco tempo, do Teatro Kabuki. Também ficou bonitinho. Eu puxando sardinha pro meu lado das artes. Então, o de Utopiai da semana passada, Gustavo... Ontem não, de hoje, né? O de Utopiai. De hoje, saiu hoje. O de Utopiai de hoje, Gustavo participou. Saiu hoje. Saiu hoje. Pois é, meu. Já divulgamos aqui, hein? Bom, vamos. Eu recebi um certo convite, mas nunca me retornaram do... Rapaz! Mas eu vou... Eu tô expondo. Danado. Você menos esperar você vai participar, vai ver só. Um dia, um dia desse, vai falar... Eu tô com o Sato. Vocês vão falar bem de Jasper, mas ele me chama. Vai lá. Eu não recomendaria fazer isso. Não é bom. Não é uma boa ideia. Eu gosto muito do... Do Subjapan Action Club. Eu acho que ficou um podcast fantástico também. A gente trouxe muita informação, muita informação muito boa sobre isso. Eu gosto muito dos casts de Utopiai da Message também. Tô bom também. Tô bom também. Tanto o filme quanto a série do... Do Ginga Tyson. É o famoso San Kokaii aí na América Latina. Pô, é foi difícil, hein, cara. Eu gosto muito do Duton Kastigavan. É, porque... Verdade. É, os do Tio Mason ao concurso. Esse mês foi um... Muito, muito foda. Eu gosto muito... Eu gosto muito do Duton de Trama Antiga. Também é de... Cara, é foda. Eu sou... É, pra quem não... Pra quem não... Eu gosto muito do Duton Kageno Gandan também. Bom também, do Sonitiba. O do Sonitiba próprio. O próprio do Sonitiba também. Mas acho que o do Japan Action Club, pra mim, foi até agora o... Pra mim, o melhor. O áudio não ficou muito bom, porque a gente quase perdeu a gravação. Inclusive, isso acontece frequentemente. Mas ficou muito bom, cara. Porque o Ricardo também participou. E é muito gostoso. Até o próprio Ricardo. Falei, isso é muito gostoso quando grava o TokoCast. Porque grava com todo mundo que traz coisa que ele falou que nem ele sabia. Ele falou que às vezes participa todo o podcast que a pessoa quer que ele conte tudo. E com a gente, às vezes ele sai com informação nova, ele fala. Essa é a parte legal. É a troca, né? A troca que eu acho que é interessante do podcast. E um outro... Eu já falei pro Gilzão. O Gilzão já sabe qual que é o ritual pra eu estar escutando o TokoCast. Geralmente é sábado, comendo a pizza do dia anterior. Fazendo aquele café da manhã. Saudável, né, Crono? Bom, gosto. Saudável. É, eu saio daquele saudável. Eu saio comendo e escutando aquela uma horinha. E você nem percebe. Você nem percebe, Raim. Por exemplo, eu não sei se vocês fizeram a do Shiro Mizuki. O Ricardo também estava. Eu tô confundindo com a resistência. Mas eu sei que do Shumei, cara, foi uma aula. Não, do Shiro Mizuki não fizemos ainda. Nós fizemos uma de uma série que ele participou. Do SILUBER. Então foi na resistência. Mas o do Shumei Watanabe tinha detalhes. E eu que gosto muito dessa parte musical. Detalhes da vida do Shumei. Detalhes de como ele caiu no mundo de produção. Cara, é sacanagem. Sacanagem. Ficou muito. E não foi um, né? Foram vários, né? Foram dois. Foram dois sequenciais. Nós começamos a fazer biografia com o Shutaro Shinomori. O primeiro, né? Aí foi o Shutaro Shinomori. Fizemos o Junichi Aruta. Fizemos o Kenji O. E aí eu conversei com o Dani. Eu falei, pô, Dani, acho que a gente tá fazendo os castes legais de biografia. Mas a gente tá pegando muito sequência de obra e contando sequência de obra do cara, sabe? Dá pra gente fazer um pouco mais que isso. E aí a partida do Age de Tsuburaya, que foi teu cast número 63, eu acho. A gente começou a... Nós começamos a fazer um negócio mais bonitinho. Então quando eu vou sentando do Sonishiba, do Shumei Watanabe... O último mais recente que saiu agora foi do... Não, nós fizemos também do Shouzue Hara também. Teve o Shouzue Hara também. E foi do... Do Kemp. Foi de Nakata. Não, não foi do Kemp, foi do Kaura. É, que é o Doutorias, é verdade. É, deu uma navegada bacana aí na vida da galera. E tem umas informações que a galera... Pô, o Jouzue Nakata, a galera que só conheceu como Kaura. E até um Professor Bias ali, né? Agüenta o Professor Bias. Mas o cara, ele é a voz de um monte de personagem famoso aqui. E a galera não sabe. Sim. Demais, demais. Aproveitando, me conta um Kaiju que vocês levariam pra passear. Gamera. Eu acho mais fácil. Mothra? Ah, Mothra! Finalmente! Eu adoro alguém falando Mothra. Eu gosto do Mothra. Me conta, qual que é o maior surto coletivo do Tokusatsu, na opinião de vocês? Que o Jaspion apareceu na TV? Como é que era aquele do Jô Soares? É, que o Jaspion apareceu no Jô Soares. Não, não, não. Tem um, tem um. Tem um que é o cara que... Temos um episódio sobre essas coisas ainda, inclusive. Tem, mas tem o pessoal achar que o Jaspion já veio pro Brasil. Ah, não, eu já vi o ator do Jaspion no Brasil. Ah, aí eu não discuto com a pessoa quando ela faz isso. Não, a pessoa chega assim, ah, você tem um, você fala sobre o Tokusatsu, falo, chama Tokusatsu.com.br. Você sabia que o Jaspion já veio pro Brasil? É, o pessoal, acho que é um surto mesmo. Mas pra mim, o surto também é o Jaspion gravado na Rússia. Esse pra mim. Tem esse daí. Esse daí eu vi também. Esse daí. Esse foi foda, tio. Esse tem que grita firmemente isso aí, cara. Ah, que escolhe uma série de Tokusatsu pra apagar da história? Nunca existiu essa série. Que nunca existiu? Caraca, velho. Só ignorar que ela existe. Vai, o Mengue. Uma série de Tokusatsu. É uma boa essa. Gonder. Super Sentai, pra ser polêmico? A gente, não. Não, se apagar Gold, onde não vem RPM, gente? Aí é difícil. Eu pergunto pra vir alguém. Carlinger. Sim, essa daí pode apagar. Tuborendia. Tuborendia. Fireman. Fireman. O Fireman é um Sentai, cara, muito, como é que eu posso dizer, injustiçado, cara. É uma série tão boa. Você acha? Você acha? Eu acho. É que eu acho a roupa feia, no fim. Eu acho que é o capacete feia. É, eu ia ficar perguntar uma opiniões impopulares. Cada um você já trouxe já a sua. Tokyuja, por causa da parada de trem, a galera desmerece pra caramba, a sério. Ah, gente, eu tenho certeza que é o Tokusatsu de Minas Gerais. Tokyuja. É de Minas. Tokyuja. 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 Segue. Vai, continua. É engraçado isso aí, vai. O que mais? É o seguinte. Agora, sim, uma opinião impopulática do Fireman vou desconsiderar. Uma opinião sobre Tokusatsu impopular. Impopular? É. Fácil. Eu quero saber. Eu gosto? Gosta de um fuzuê? É. Não, é fácil. Existe muita coisa além de canal grande falando sobre Tokusatsu. E aí as pessoas falam num canal só, num caminho só, em vez de procurar outras informações. E todo mundo fala, vocês falam, sei lá, canais menores falam. E tudo é relevância. Não é só porque é canal grande ou canal polêmico que é verdade. O que a gente sabe que não é. Então tem que tomar só um pouco de cuidado. E o Tokusatsu acaba entrando um pouco mais. Gilzão, sua opinião é impopular. A minha é do Vale. Popular, uma parte do fandom, mas tem que parar de deusificar aí, entendeu? Não sei se a palavra é desse, a palavra existe realmente. Endeusar? Endeusar. É. Pessoa só porque escreveram. Só porque é, só porque escreveram textos aí nos anos 90. Eeeeh! Obrigado, Corona. Mais uma... É, eu achei essa. Gilzão, a segunda vez hoje, além de você... O Boni também mandou mais ou menos essa mesma resposta. E pra mim, ó cara, isso é um lavar de alma incrível, velho. Porque realmente... É, mas é só tomar cuidado. Os caras têm um jeito tão chato, que só porque eles fizeram coisas nos anos 90, ou porque fez nos anos 90, que ninguém pode falar da mesma coisa, de coisas diferentes, com tanta propriedade quanto ele. É isso, muito obrigado. É que nem ex-militar americano. Muito obrigado pelo seu serviço. Mas é isso, pronto, acabou. É isso, obrigado. Foi bom, foi bom. Foi bom. Ninguém assistiu. Ninguém assistiu, gente. É muito... Eu acho o Vibã muito problemático. É, um... Vocês... Lá vem você de novo. É... Qualquer série de tokusatsu, qual seria a série do reboot que vocês iam fazer? Rebootar uma série? Rebootar uma série? Rebootar essa série. É, fazer um reboot. Eu acho que Gorendia merecia, talvez. Eu rebootaria Jasper só pelo caos no Brasil. Eu não gosto mais, eu fiz a mesma coisa, né? Eu gosto da sua resposta. Kuroda eu gosto também, mas o Vibã tem depois que eu ia falar dessa série que eu amo. Então, eu gosto dele no Vibã também. Eu quero esse reboot ontem. Eu diria mais, eu diria mais, Gilzão. É um bife num lago de crocodilos. É, eu não soube e gritaria. Eu nunca senti que eu precisava de um reboot como esse. Esse eu gostaria de uma grande live com a galera, com a galera que não tem muita amizade na toconete. A galera que fica um enchendo o saco do outro só porque pensa diferente. Botava numa live e saia da live. Fica aí, conversa. Resolvam. Resolvam. Isso é maravilhoso. Vamos ver. Agora, fora Tokusatsu, eu quero saber de vocês. Uma coisa que vocês gostam, mas vocês ainda não contaram para o grande público do Tokusatsu. Ou para o cast Chupa Toy. Uma coisa que nós não contamos? Que vocês gostam. E nós gostamos? Uma coisa que vocês ainda não sabem. Que as pessoas não saibam é complicado. Do jogo Magic the Gatorade. 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 Boa, boa. E eu ia falar isso. Eu jogo Overwatch. Eu gosto de jogar Overwatch em casa. E agora que estou parado, então tem sido minha fuga. E eu jogo, toda vez que eu vou no banheiro operar um, passar um fax, eu jogo o Brown Stars ou o Flash Royale. São ótimos jogos. Já fui viciado, mas graças a Deus estou liberto. Mas eu só jogo no banheiro, só. Tanto que saiu o Overwatch nessa última season, uma skin em homenagem a Kamen Rider. Já tinha saído uma em homenagem aos percentais, saiu agora em homenagem a Kamen Rider. Eu não sei nem o Overwatch. O Overwatch jogo de tiro. Você faz com um montão de gente que só faz você ter raiva. É time de seis contra seis e cada personagem tem poderes, vamos dizer assim. Então não é simplesmente um tiro, né? Eu jogo muito Rocket League também. Nunca falei disso. Tem semana passada. Não gostei. Maravilhoso, cara. Eu só gosto de jogo de corrida e de futebol e o jogo tem os dois. É isso que eu jogo. Eu jogo de luta. Eu também acho. Eu gosto de, todo mundo sabe, mas eu gosto de vários outros jogos aí. Eu não preciso falar da minha vida. Eu gosto de Pikachu, eu gosto de Pokémon. Eu gosto de Pokémon, todo mundo sabe. E também de coisas da Hello Kitty. Isso daí eu falei, já disse aqui. Uma, agora para perguntar. O Kit, peraí. O Kit, peraí. O Kit, peraí. Ai, a Kit, desculpa. Eu vou me controlar. Vamos lá. Vamos lá, eu preciso me controlar. Tá legal isso aqui. Agora vamos para as perguntas mais importantes. Para vocês, o que é o tokusatsu.com.br? Vai aí, o que é que eu falo? Você sempre começa. Uma puxa. Só puxando. É isso. Foi, resumindo, foi graças a ele que eu estou onde eu estou. Vários amigos que eu tenho. Coisas que eu conquistei. Amizades. Poder conhecer atores, bandas. Isso a gente não... Uma coisa que a gente não divulga muito, mas nós fizemos por algum tempo, era, por exemplo, ajudar a escolher as músicas que os cantores de tokusatsu iam cantar no Brasil, nos shows. Então, tinha-se algumas opiniões e as nossas eram ouvidas. E, no meu caso, eu já cheguei a sentar, tipo, sentar para ver sete listas de música. Isso que você falou me lembra uma coisa interessante, né? A gente já participou de... De... Extra dos DVDs do Diáspio. O que eu estou lá. Eu estou lá. Horrível, mas estou lá. E a gente faz evento há muito tempo, né? Você fica de olho. A gente já viu a galera criticar com a gente junto os extras do Diáspio, as listas de músicas dos eventos. Os eventos, sim. E os espaços dos tokusatsu, porque tinha os caras com cara de morto lá, com três capacetes lá, sentado. Eu fico, mas é a gente. Você me chama para conversar da fã de mim? É, tipo, ah, por que que traz esse ator? Ah, esse ator é ruim. Boa parte dos atores que vem, a gente faz uma curadoria. Então, porque a gente conhece os fãs. Só que tem uma... Eu sempre vai ter a leva dos chatos. E isso é normal. Tá travado? Na verdade, você trava para mim, ou trava para você? Deixa eu colocar ele. Ele volta, mas ele voltou. Ai, voltou. Vamos ver. Gilzão, você está em áudio, né? Está em áudio. Está em áudio. Daqui a pouco, como a gente já sabe, o Pina vai falar que ele está em outro lugar. A gente sabe que o Pina está assistindo. Tem essa mania. Você está me vendo aqui? Está me ouvindo? Não, ainda não estamos te vendo. Só te ouvindo. Ouvindo, sim. Mas é que a câmera do Gil está aqui em casa. Então, ele está... A câmera aí está... É, eu tentei colocar ele de volta aqui. Mesmo com o Blank aí, eu quero perguntar a vocês. O medo de vocês que vocês têm? Morrer. Fácil. Gilzão? Caraca, velho. Difícil essa pergunta. Eu não sei o que eu tenho medo. Tenho medo de não pagar as contas. Mais um demoledor. É uma boa. Eu tenho medo de não pagar todos os boletos no fim do mês. É, isso também é foda. É triste. É muito triste. Um sonho que vocês têm, já que eu perguntei. Um medo, um sonho. Fá rico. É uma boa. E você, Gilzão? Fica rico também, pai. Resolve o resto. Resolve o resto. Fica rico, resolve o resto. Adivinha traz felicidade, sim. É. Uma pergunta para vocês dois. Qual é o sentido disso daqui tudo? Do que nós estamos nesse momento? Ou da vida? De tudo. Essa pergunta é mais ampla. É o que eu quero ver. Cara, 42. É, no fim, 42 é a resposta para tudo. Mas, é... Eu acho que, resumindo, é fazer outras pessoas felizes. Eu acho que isso resume também. Porque tudo que a gente faz, tanto eu, o Gil, na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, no Tokusatsu, aqui com vocês, qualquer coisa, a gente faz algo para entreter, né? Então, resumindo, é para alegrar. É, é para entreter. É. Então, é isso. Essa satisfação vem nesse ponto. Então, é entreter, alegrar, informar. É sempre... Na verdade, é o comunicar, né? Então, é vocês me ouvindo, eu falando e vocês me ouvindo. No fim, é a gente se entender, independente de qualquer coisa, eu acho. Eu acho que é isso aí, mas é isso mesmo. Entreter, porque não faz com... E mesmo que fizesse com... Para ganhar dinheiro, a gente tem que entreter, né? Quando você cria conteúdo. Mas entreter, quando eu ver as pessoas gostando do que a gente faz, para a gente ir ao mau pagamento já. Sim. Nós gostamos do que fazemos. E fazemos para as pessoas que gostam. Então, quando as pessoas que gostam, realmente, dizem que gostam do que fazemos, então, eu acho que já está pago. Já acho que o sentido é esse aí, sabe? Nossa. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Mesmo. Mas assim, é que pode ser, pode ser uma... Às vezes é meio piegas, né? Tipo, é frase padrão, mas eu acho que é isso. Então, é... A gente precisa, às vezes, ser piegas, porque eu acho que falta isso. Sabe? Eu sinto que falta as pessoas pensarem em fazer isso que vocês fazem. Isso eu acho que é o mais essencial e é o mais fundamental. Aproveitando, eu quero fazer... Normalmente, eu faço aquela pergunta clássica, né? Kuroda. Mas eu quero que vocês definam um ao outro. Então, eu quero o Kuroda definindo o Gilzão. Quem é o Gilzão pra você, Kuroda? Ah, isso vai fazer eu chorar, mas... A ideia é essa. A ideia é essa. A audiência. É a audiência. Cara, o Gil... Eu já falei isso em gravações de tanto de Tokocast quanto de Toko Agora, mas o Gil é o tokusatos.com.br. É ele. É os desejos dele, é o sonho dele, é uma visão dele e a gente apoia ele. Porque de todo mundo que está no grupo desde o começo, muita gente entrou e saiu. Eu mesmo fiquei um pouco afastado por um tempo e o Gil não. O Gil sempre esteve lá fazendo alguma coisa. Às vezes era mais fraco, então era só sala de evento, era só sala em evento. O site não tinha site direito, rede social mais ou menos, o fórum e tal. Mas ele sempre esteve lá. E ele consegue fazer isso, ter uma família, cuidar... Ter um esposo, um filho, cuidar da mãe, cuidar dos irmãos, cuidar de mim, cuidar dos amigos dele. Então, eu acho que é isso. Acho que ele é meu padrinho de casamento. Então, o Tokusatsu e o Tokocast, o Gil é o cara que está em todos os episódios. Todo mundo... Não tem ninguém que participou de todos, só o Gil. O Gil participou de todos os episódios. É ele que leva isso do Tokocast. Assim como o Narese está em todos do Toko Agora. Então, é isso. Ele é o Tokusatsu.com.br. Resumindo... Gilzão? Agora, Kuroda por Gilzão. Ah, é um grande filha da... Não, agora fala. Gilzão, quem é o Kuroda? Gente, eu nem faço chorando. Eu não sou mais. Ele não é mais. Cara, o Kuroda é inspiração, alegria. Acho que... Ele fala que eu sou o Tokocast.com.br, mas eu já falei isso pra ele, que sem ele eu não... Não sei se eu continuaria, não. Não é tão simples quanto parece fazer as coisas assim, sabe? E ter ele comigo me inspira, porque ele vive muito mais disso, nosso conteúdo que nós criamos, dos eventos, né, Kuro? Porque a paixão dele é trabalhar com o evento e tal. Então, isso me inspira também a continuar. Porque, de certa forma, eu sei que eu estou satisfazendo a minha vontade de falar sobre o Tokocast. A minha vontade de fazer podcast, porque eu sou apaixonado por essa mídia. E, ao mesmo tempo, eu colaboro, de alguma forma, pra paixão dele, que é o que ele faz, principalmente com a apresentação de evento, com a apresentação de conteúdo. Então, acho que são essas palavras, Kuroda. Tá bom, já. Pedido em eu, sim. Sim. Eu tenho a pergunta. Só sim. Só sim. Eu não tenho mais questões, eu não tenho mais nada pra perguntar. Eu não consigo perguntar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Mas, só pra responder, o Rednew falou, olha, eu tô chorando, tô, porque isso é muito bonito. Isso a gente não vê muito, gente. Pessoas que gostam dessa forma. Eu entrei no grupo do Toksast.com.br no WhatsApp e me senti muito acolhido. Acho que foi um dos grupos que eu mais me senti acolhido na vida. Isso que vocês têm, isso que vocês trazem, isso que vocês mostram, gente. Eu tô chorando, sério. Isso é forte. Isso é incrível. O Kuroda me inspira. O Gilzão me inspira. Vocês me inspiram. Vocês são... Eu vou falar um palavrão. Foda. Foda. Que foda. Eu só tenho a sorte e eu tenho que agradecer o Solvica por me dar esse espaço pra conversar com duas pessoas. Com duas pessoas.